E aí pessoal, beleza? Faz um tempo que eu não posto vídeos no canal Eu não estou realmente jogando nada Muito ativamente Mas recentemente eu dei uma olhada no Diablo Pra matar a saudade, que é um jogo que eu tenho muito carinho Jogo desde o 1 E fazia tipo um ano que eu não entrava no Diablo 3 E naquela época o máximo que eu tinha feito Era uma Grady Rift 103 Eu acho E recentemente buffaram uma das builds que eu mais gosto Que é essa aqui do Tempest Rush Que é essa aqui que fica girando o bastão E eu vou mostrar aqui eu fazendo uma Grady Rift 120 Que pra mim é muita coisa assim Comparado com o que eu tinha feito antes Bom, eu não sou nenhum pro player no Diablo Dá pra ver pelo meu Paragon Que é 1400, tem uns caras que tem 3000, 4000, 7000 E meus equipes também são tipo médio bom Não tem nada godlike Aqui embaixo já tá o timestamp direto pra Rift Mas antes eu vou explicar mais ou menos como é que funciona a mecânica Que é bem simples O dano dessa build ela vem do Tempest Rush Mas não exatamente da porrada do bastão Enquanto você tá girando ele Ironicamente é do momento que você para Porque a gente usa essa runa chamada Flurry Que é essa runa de dano de gelo Que ela vai acumulando os stacks Tá vendo ali embaixo isso vindo o número E conforme eu vou girando o bastão Eu vou acumulando esses stacks Que vão até o 100 E daí quando eu paro de dar o channeling Eu dou um dano em volta de mim De acordo com a quantidade de stacks que eu tinha Então o ideal é eu acumular 100 stacks Mobar os bichos num espaço pequeno E esperar o Convention of Elements O anel elemental ali Entrar no dano de gelo Aí quando ele entra naqueles 6 segundos Que eu dou 200% a mais de dano de gelo Eu solto a skill E dá uma explosão de gelo em volta de mim Mas é isso Agora eu vou fazer o Rift E eu mesmo assistindo Eu já percebi vários erros assim Não sou nenhum Como eu falei Não sou nenhum pro player de Diablo 3 Mas Mas deu pra fazer Sobrou tipo Um minuto quase E é isso aí Espero que goste Até mais Um minuto quase Encore vrai. Ma volonté fléchit. Vos faiblesses sont révélées. Je dois attendre de faire cela. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou esperar para fazer isso. Os peixes são revelados! Eu não posso ainda fazer isso. Eu vou esperar para fazer isso. Para fazer isso. Ele te abandona. Não é ainda bem. Este adversário não me diz nada. Não é ainda. 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 Para nunca é. Não é ainda. Tchau.